Meu nome é Giancarlo Marques e hoje eu vou falar sobre o tema Diga-me com quem andas? Você está ouvindo da Agrentaços Produções Subversivas Ampleta Antes que o tempo acabe Um teólogo alemão chamado Wolfgang Simpson Costuma dizer que há três coisas que ocuparam a maior parte do ministério de Jesus Em terceiro lugar, ele contava histórias que ninguém entendia As famosas parábolas Em segundo lugar, ele operava sinais e maravilhas como curas, expulsão de demônios, etc E em primeiríssimo lugar, ele comia nas casas das pessoas E quando ninguém o convidava para comer, ele olhava para cima e dizia Zaqueu, desce daí, hoje eu vou comer na sua casa Bom, brincadeiras e exageros à parte É fato que Jesus frequentou muitas mesas e até algumas festas Numa dessas ocasiões, Jesus foi convidado para jantar na casa de um homem muito distinto Coisa chique, o nome dele era Simão E fazia parte do mais alto escalão das autoridades religiosas judaicas Os fariseus Mas como de costume, quando Jesus chegava a algum lugar A notícia logo se espalhava E uma certa mulher de reputação duvidosa Soube da presença ilustre de Jesus nas redondezas A Bíblia não diz o nome dela, mas relata que assim que ela tomou conhecimento Partiu para a casa do fariseu com um vaso de perfume muito caro Chegando lá, ajoelhou-se às costas do mestre e chorou Chorou tanto que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas Algumas pessoas cogitam que essas lágrimas não foram todas derramadas naquele momento Mas colhidas em um frasco especial ao longo da sua vida A verdade é que o texto não entra nesses detalhes Mas conta que ela chorava, lavava os pés de Jesus com suas lágrimas E os secava com seus cabelos Beijava os pés dele e os ungia com o perfume caro que ela tinha levado Um tipo de louvor e devoção que ninguém ali nunca tinha presenciado Passo a ler aqui a conclusão dessa história segundo o relato de Lucas Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, diz consigo mesmo Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele Ela é uma pecadora Jesus disse ao fariseu Simão, eu tenho algo a lhe dizer Diga, mestre, respondeu Simão Então Jesus lhe contou a seguinte história Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas Quinhentas moedas de prata para uma delas E cinquenta para a outra Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar Ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior Você está certo Disse Jesus Então voltou-se para a mulher E disse a Simão Veja essa mulher ajoelhada aqui Quando entrei na sua casa você não ofereceu água para eu lavar os pés Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos Você não me cumprimentou com um beijo Mas desde a hora que eu entrei Ela não parou de me beijar os pés Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça Mas ela ungiu os meus pés com esse perfume raro Eu lhe digo Os pecados dela, que são muitos Foram perdoados E por isso ela demonstrou muito amor por mim Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado Demonstra pouco amor Então Jesus disse à mulher Seus pecados estão perdoados Os homens que estavam à mesa Diziam entre si Quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher Sua fé te salvou Vá em paz Lucas 7, versos do 39 até o 50 Não é à toa que alguns versos antes Nessa mesma passagem O próprio Jesus reconhece Que o povo o tinha como amigo de pecadores A reputação de seus companheiros Definitivamente não parecia ser uma preocupação Tão essencial assim para Jesus Ao invés disso Ele frequentemente escolhia ficar do lado das pessoas Mais desprezadas A mulher samaritana na frente do poço de Jacó Os cobradores de impostos Mateus e Zaqueu E até mesmo o mandante do assassinato De Estevão, o primeiro mártir Também conhecido como Paulo de Tarso Foram algumas das pessoas Que ele se aproximou publicamente Isso sem falar no traidor Judas Iscariotes A quem ele escolheu como discípulo Os demais discípulos chamavam de ladrão E mais tarde O entregou para ser morto Zial Machado Pastor, teólogo e professor De alguns dos caras que eu mais admiro Costuma dizer que Como cristãos Deveríamos nos preocupar com a nossa integridade E não com a nossa reputação Olhando para esses exemplos Dos amigos de Jesus Não dá para discordar dele Já ouvi algumas vezes por aí Que Jesus parece ser um cara muito legal Mas que o que atrapalha é o fã-clube dele Com o que eu também tenho que concordar Os cristãos Que traduzindo significa algo como Pequenos Cristos São de fato um grupo bem peculiar Mas fica a pergunta Qual a reputação das pessoas Que eu permito serem meus amigos E se eu só dou essa liberdade A gente de bem Será que eu mereço mesmo Ser chamado de Pequeno Cristo? Um forte abraço E até o próximo Ampulheta Mamãe É Deus mamãe